Então vamos começando o estudo de hoje. Nós vamos hoje ver o tópico número 6 do capítulo 21 do livro Não temas o mal. E o título desse tópico é A saída. A saída para nós nos livrarmos ou abandonarmos essa intencionalidade negativa que só nos causa dificuldade. E para isso nós precisamos fazer uma retrospectiva de todas as partes que nós visitamos durante todo esse estudo desse capítulo. A primeira delas nós vimos a miséria humana, ou seja, a diferença entre o não quero e o não posso, que criava resistências contra a vida e racionais contra o eu. E isso fazia com que de alguma forma eu apenas criasse desamor, rancor, isolamento. E de outro lado eu criava explicações, motivos, desculpinhas. E tudo isso me levava para uma situação de caos. E nós vimos isso com clareza na parte 1 do nosso estudo. E o guia também lá nos colocou uma primeira dica. Ele disse que a única forma de eu sair dessa miséria humana e entrar em caminhos mais libertadores, mais bem-aventurados, seria estabelecer um contato com o eu espiritual. Mas o guia naquele momento ainda não define muito esse processo. E ele diz que eu preciso primeiro reconhecer tudo isso para poder começar um processo de transformação. Porque ele baseia na seguinte experiência, ou seja, a escuridão é a ausência de espírito. E portanto eu preciso trazer o espírito de volta. E ele diz assim, a realidade do espírito é muito maior do que as coisas que vocês veem e tocam. E portanto ele diz, este é um caminho de crescimento. Nós precisamos olhar para esse caminho para que nós possamos chegar a algum lugar melhor. Mas no tópico 2 nós vimos a grande confusão que nós criamos quando nós olhamos esse processo todo através da intencionalidade negativa. E lá nós vimos que de alguma forma todas as nossas negatividades acabavam se agrupando em defesas. Em defesas contra todos esses sentimentos, com todas essas negatividades. E portanto essas defesas acabavam criando uma intensidade e uma divisão interna. E nós precisamos responder, precisamos entender que intensidade é essa. Também precisamos perceber que essa intensidade causa medo e recusa, tanto em lidar com as circunstâncias da vida que não são ideais, quanto em assumir responsabilidade sobre a vida. Ou seja, é como se se dissesse, ao não lidar com as circunstâncias da vida, eu acabava querendo que a vida fosse do meu jeito. E eu preciso responder as formas pelas quais eu ainda continuo fazendo isso. Da outra maneira, ao invés de assumir as minhas responsabilidades com a vida, eu acabo indo para um vitimismo. Então eu preciso saber onde eu me coloco como uma vítima na vida, e como que eu esqueço dessa maneira de ver a vida como algo que serve para mim. Algo que eu tenho e que eu posso fazer bom uso dela. E isso então nos levava, nós vimos ainda no tópico 3, nos levava para uma sensação de injustiça. Um lugar onde eu precisasse obrigar a vida a me restaurar toda a dor que ela me causa. E essa obrigação apenas criava mais dificuldades entre eu não posso e eu não quero, que faziam com que reações emocionais surgissem. E nós precisamos entender que reações são essas. De que maneira essas reações fazem com que eu acabasse não olhando a vida como algo justo e ideal. E, portanto, é como se eu quisesse punir a vida ou punir a mim mesmo sobre todo esse processo. De jeito que, de alguma maneira, ao invés de eu usar a vida a meu favor, eu acabo reagindo contra ela. Ou então reagindo contra mim mesmo. E, portanto, nesse lugar eu mais me agarro à minha negatividade. E eu preciso saber como que eu faço isso. Para que, de alguma forma, eu possa sair desse lugar de negatividade atrelada, ou intencional, que o Guia colocou como sendo uma intencionalidade negativa, que faz com que esse processo perpetue. E eu fico, então, rodando num círculo vicioso eterno. E o Guia coloca assim, por quê? Por que vocês fazem isso? E isso nós vimos com um detalhe no tópico 3. No tópico 4, nós começamos a abordar o processo da identificação. E o Guia coloca, então, se identificar com algo é diferente de identificar algo. E ele diz, identificar algo é observar, é avaliar, é admitir, é analisar, é oferecer enfrentamento ao que está acontecendo, ao que está sendo percebido. Ah, então isso me dá uma sensação de maior comando. Que bom! Nós vimos isso no tópico 4. E, portanto, eu me faço capaz de mudar. Isso é ótimo. Por outro lado, se identificar com algo é diferente. É um lugar onde eu posso dizer, isso é bom, isso é ruim, isso não tem muita importância para mim. Eu posso criar ilusões, eu posso criar fantasias nesse processo. E, portanto, criar formas onde eu tiro proveito próprio ou, então, eu desenvolvo acomodações. Ah, então, nessa situação, essa situação não é tão boa quanto a anterior. Porque é como se eu acreditasse ser tudo o que há. Ou seja, eu fico nessa passividade. É como se eu não soubesse bem como que eu vou fazer. Mas será que é só isso? E lá no tópico 4 nós vemos, não, mas existe uma outra maneira. Eu também posso identificar esse processo da minha identificação em algo. Identificação de algo e eu posso me tornar uma pessoa mais controladora, capaz de interferir nos processos da vida. E isso não é tão bom assim. Portanto, por outro lado, eu me identificar com algo também pode me levar para um lugar de maior aceitação. Um lugar onde eu posso ponderar melhor aquilo que realmente se apresenta na minha frente. E, portanto, tudo isso nós vimos nesse processo de desenvolvimento e o guia, então, continua colocando para a gente. Olha, existe um lugar melhor. Um lugar onde eu posso me identificar com uma parte minha mais segura. Uma parte minha que está em contato com algo mais confiante na vida. Algo mais livre de pressões do tipo tem que, tem que ser desse jeito, tem que ser do outro. E tudo isso nós vimos nos nossos estudos. Um lugar onde eu posso ter uma postura mais positiva perante as possíveis mudanças, entre as necessárias mudanças que eu preciso fazer. Um lugar onde eu posso também ter uma postura mais positiva perante a vida que eu tenho para viver. E tudo isso nós vimos. E já no último tópico, no tópico 5, nós vimos como lidar com uma identificação muito forte com o ego. Um lugar onde o ego quer tomar comando sobre a situação. E nós vimos lá que, na primeira maneira, quando existe uma forte recusa em abandonar esse ego, eu preciso questionar, eu preciso perceber por que esse ego não pode ser um ego mais positivo que aceita a ajuda do eu espiritual. Da mesma forma, nós também vimos que quando existem aspectos ainda não identificados no nosso processo de identificação com o ego, nós precisamos investigar isso tudo. Nós precisamos criar um processo onde eu perceba o motivo pelo qual o meu ego positivo não consegue se livrar desse medo, se livrar dessa perda de sentido de todo esse processo. E o Gui ainda coloca que existe uma terceira possibilidade, que é a possibilidade onde o ego se torna algo tão importante que ele se torna a única coisa que existe. É uma sensação de que não existe mais nada a não ser o ego. E, portanto, nessa hora nós precisamos amadurecer para superar. E vimos todos esses processos e isso nos levou a perceber que toda vez que eu fico nessa situação onde o ego se torna muito poderoso, eu acabo indo para um lugar de divisão. E eu vivo uma vida como se ela fosse boa, como se isso fosse só o que aconteceu. Ou seja, como se isso seja só o que existe. Quando eu percebo que tudo isso é muito ruim, eu acabo levando tudo isso para a inconsciência. E nesse lugar de inconsciência é como se eu perdesse contato com o meu eu real. E nessa perda com o meu eu real, eu acabo inventando um eu diferente, um eu fake, um eu falso, que acaba me levando para uma situação de medo, de uma situação onde não é seguro estar na vida. Um lugar onde eu não me reconheço e um lugar onde eu renunciar a esse eu falso, ainda me leva para um lugar de parecer que eu estou me alienando. E o guia, então, nos ressalta no capítulo 5, que ele diz assim, no entanto, essa mesma energia que vem sendo utilizada já poderia ser recanalizada e transformada, deixando de precisar continuar sendo negada. Então, essa é a grande chave do processo. Essa é a chave que diz, olha, eu preciso usar essa energia de uma forma diferente. E essa forma diferente, nós já vimos, é a forma diferente de identificação com algo melhor, com o eu espiritual. Eu preciso olhar para esse lugar e perceber que esse lugar é mais seguro. E, portanto, eu gostaria agora de levar vocês para um processo mais meditativo. Um processo onde nós vamos procurar entender quem é, o que é esse eu espiritual que existe, que instância é essa da nossa vida. E, para isso, eu gostaria que vocês se deitassem de costas em um colchonete, ou mesmo num sofá. Procurem deixar os seus braços estendidos, as suas pernas ligeiramente abertas, seus olhos suavemente fechados. Procurem desenvolver uma respiração suave e profunda, mas sem sobre-aeração, sem respirar demais, sem exageros. E procurem ficar assim por alguns momentos. Quando vocês já se sentirem suficientemente relaxados, vocês agora podem começar um processo de meditação que eu vou guiar vocês. E é claro que vocês podem parar esse áudio ou esse vídeo a qualquer momento, para que vocês possam fazer o próximo passo. Agora, eu gostaria que você trouxesse toda a sua atenção consciente para as diferentes partes do seu corpo. Procure sentir cada sensação corporal. Mantenha seu foco e a sua atenção no seu corpo. Sinta cada parte diferente do seu corpo, profunda e detalhadamente. Então, deixe que as palavras a seguir penetrem todo o seu ser. Tome consciência delas. Tente permitir que a verdade dessas informações que eu vou passar para vocês faça parte do seu momento, do seu ser neste momento. Cada vez mais. Cada vez mais. Eu tenho um corpo. Mas eu não sou apenas o meu corpo. Eu posso ver e sentir o meu corpo. Mas o que for visto e sentido não será a verdade última daquele que observou e sentiu o meu corpo. Tampouco daquele que reconhece que o vê e o sente. O meu corpo pode estar cansado ou vital. Excitado ou amortecido. Pesado ou leve. Doente ou saudável. Mas nada disso tem a ver com aquilo que eu realmente sou. Eu tenho um corpo. Mas eu não sou apenas o meu corpo. E eu tenho desejos. Mas eu não sou apenas os meus desejos. eu reconheço eu reconheço os meus desejos. Mas o que pôde ser reconhecido deles não será a verdade última daquele que os reconheceu. Tampouco daquele que sabe que eles existem. os meus desejos. Os meus desejos vêm e vão. Flutuam nos lampejos da minha consciência. Mas eles não afetam aquilo que eu realmente sou. eu tenho desejos. Eu tenho desejos mas eu não sou apenas os meus desejos. e eu também tenho emoções. Eu sou capaz de senti-las mas não sou apenas as minhas emoções. Eu sou capaz de perceber e de sentir a presença das minhas emoções. mas o que pôde ser percebido e sentido não será a verdade última daquele que as percebeu e sentiu. Tampouco daquele que reconhece que as percebeu e sentir. Minhas emoções transitam através de mim mas elas não afetam aquilo que eu realmente sou. eu tenho emoções e sou capaz de senti-las mas eu não sou apenas as minhas emoções. E eu também tenho pensamentos mas eu não sou apenas os meus pensamentos. Eu sou capaz de reconhecer e de intuir os meus pensamentos. Mas aquilo que pôde ser reconhecido e intuído não será a verdade última daquele que os reconheceu e intuiu. Tampouco daquele que pensa e intui. Os meus pensamentos chegam vêm até mim e passam por mim mas eles não afetam a verdade última daquilo que eu realmente sou. Eu tenho pensamentos mas eu não sou apenas os meus pensamentos. Agora respire fundo por algumas vezes mas faça isso com suavidade. vá retornando e reflita sobre essas palavras. Eu sou aquele que permanece. Eu sou o centro de minha consciência. Uma testemunha permanente de todos os meus pensamentos, emoções, sentimentos e desejos. E nesse momento eu quero deixar vocês com aquela frase do guia que acompanhou todo o nosso estudo nessa palestra. Na palestra 195 do guia do Pathwork. Ele diz o que realmente impede vocês de dizerem eu não quero odiar, eu quero amar, eu não quero mais me retrair, mas sim dar o melhor de mim à vida. Eu não preciso desse meu despeito, pois de fato o desejo mesmo é me livrar dele. Eu quero me expandir, eu quero me dar a vida e assim vir a receber o melhor que a vida tem a me oferecer. fiquem com essas palavras, percebam que é isso que esse ser espiritual pode oferecer a vocês. Procurem se identificar com essa parte de vocês que pode levá-los a lugares melhores na vida com todas as suas imperfeições. E o guia coloca alguns votos que eu quero repetir aqui com vocês. Eu espero que essa palestra os ajude a entenderem melhor essa sua resistência. Procurem saber com qual parte de si mesmos vocês ainda se identificam. Era isso que nós tínhamos hoje para estudar na última parte desse tópico 6. Terminamos por aqui o estudo desse capítulo. vamos continuar com os processos vamos continuar com os próximos capítulos mas por aqui nós paramos. típicos 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 Obrigado.